E galera, a IGN fez uma publicação a respeito de um leaker que teria revelado a data de anúncio do GTA 6. Mas será que isso é verdade? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A Sunny Play aqui outra vez e galera, sem dúvidas, o que todo fã da franquia GTA espera é que a Rockstar Games anuncie de vez, de maneira oficial, o GTA 6, ou seja, lá como esse jogo vai se chamar. E pelo que tudo indica, esse vai ser o ano do anúncio, né? Quando a Rockstar Games vai, de fato, revelar esse game pro mundo. Porque se não for esse ano, rapaziada, sinceramente eu não sei o que fazer da minha vida, né? Porque ninguém aguenta mais esperar a Rockstar Games anunciar oficialmente o jogo. Só que o lance é que essa semana a IGN, que é um dos maiores portais de notícias do mundo dos games, publicou uma matéria indicando que um leaker teria revelado a data de anúncio do GTA 6. E assim, pra um site como a IGN tá publicando esse assunto, é porque é algo sério, né rapaziada? Mas é isso, vocês estão curiosos pra saber qual que é essa data? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando todos os detalhes pra vocês. Mas antes, não vacila, deixa o likeão pesado pra fortalecer, inscreva-se aqui no nosso canal pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom rapaziada, quem acompanha aqui o canal tá ligado, que eu já comentei que fazem quase dois anos, mais de 500 dias que a Rockstar Games anunciou oficialmente que estaria trabalhando em um novo título da série GTA. Anúncio é isso que chegou lá no começo de 2022. E desde então, a Rockstar Games permanece muda e calada, sem revelar nenhuma informação oficial a respeito desse título. Isso que eles garantiram nesse post, que nas próximas semanas ou meses haveriam novidades. Sacanagem Rockstar. E desde então, tudo que é suposto insider, leaker ou até mesmo portais de notícia, tentam adivinhar quando que vai ser o anúncio do GTA 6, ou quando que o jogo vai ser lançado. Inclusive, já teve algumas informações até de uma certa credibilidade de que o jogo vai lançar em 2024. Não vai ter mais que esperar dois anos depois do anúncio pro game ser disponibilizado pro público. E que a Rockstar Games ia revelar o jogo esse ano, em 2023, e em 2024 a gente já ia poder comprar o game. Sendo assim, eles teriam cerca de 12 meses, né, pra poder fazer o marketing do jogo e tudo mais. E olha, vou confessar pra vocês que eu acho muito difícil disso acontecer, tá? É praticamente impossível. Mas, com certeza, se a Rockstar Games fizesse isso, ia revolucionar, tá ligado? Todo mundo ia ficar muito feliz e, sem dúvida, o game ia ser muito mais icônico, né? Porque ia ter que esperar tanto tempo, ia ser um efeito surpresa e, sem dúvida, todo mundo ia gostar pra caramba, né? Só que o lance, rapaziada, é o seguinte. No final agora do mês de julho, a IGN, o portal aqui do Brasil, IGN Brasil, fez uma matéria indicando que um leaker teria revelado a data de anúncio do GTA VI. Então, é algo muito sério, né? Até porque, quando vem de um portal de notícia como a IGN, que tem bastante credibilidade, a gente já leva em consideração que a informação é correta, né? De que é uma fonte embasada e que, com certeza, eles fizeram uma boa pesquisa pra estar publicando aquilo ali. Sem mencionar, né, rapaziada, que a IGN, pelo menos lá nos Estados Unidos, tem uma forte parceria com a Rockstar. Eles sempre publicam informações relacionadas aos títulos da série muito antes da Rockstar Games publicar algo oficialmente, né? Já tem um histórico muito conhecido de que, quando a Rockstar Games tá pra anunciar um novo jogo, tanto a IGN quanto a Kotaku sempre fazem publicações muito antes da hora. Quem acompanha aqui o canal já tá até ligado, né? Que, na época, o jornalista Jason Schreier trabalhava na Kotaku. Ele foi o primeiro cara no mundo a revelar que o GTA VI teria dois protagonistas, um homem e uma mulher, né? Que, inclusive, seria uma mulher latina. E, no final das contas, acabou se confirmando essa informação. Então, é um cara que tem bastante credibilidade, publicou essa informação antes. Então, vocês veem como as conexões, tanto da Kotaku quanto da IGN, são bem próximas da Rockstar. E eles publicaram uma matéria indicando que um leaker chamado Buds forneceu informações convincentes de que o anúncio do GTA VI seria entre novembro e dezembro desse ano. Agora, o mais curioso é que ele não ficou fazendo muito mistério a respeito de qual que vai ser a data, né? Indicando que poderia ser a data X, a data Y, até porque até eu poderia chegar aqui pra vocês e falar Olha, rapaziada, com certeza, entre hoje e 2030, o GTA VI vai ser lançado. Daí, é meio óbvio, porque com certeza vai ser lançado e anunciado entre esse período. Eu vou lá, chego e falo que eu acertei. É um absurdo, né, rapaziada? Mas o cara foi direto ao ponto dizendo que, na verdade, o anúncio do jogo vai acontecer no dia 17 de novembro de 2023. Ele foi certeiro e indicou que essa vai ser a data do anúncio. E não só isso, mas ele também confirmou que o jogo vai ser lançado em 2024. E que aquele rumor que tinha rolado antigamente, que não precisaria esperar dois anos pro lançamento do jogo, pode ser real, segundo ele. No seu post feito no dia 13 de julho, diz o seguinte. Dia 17 de novembro de 2023 será a data de lançamento. Ele falou aqui lançamento, rapaziada, mas depois ele se retratou dizendo que é o anúncio, tá? Vai parar o mundo dos games. Vai ser a surpresa do século, acredita em mim. Eu sei que essa é a data com 100% de certeza. Eles ficam alimentando de falsas informações pra despistar os desenvolvedores e evitar os vazamentos na própria empresa. Os vazamentos do gameplay que rolaram em 2022 são do início de 2020. Então, segundo o Bud Skyro, o anúncio vai de fato rolar no dia 17 de novembro de 2023 e o lançamento em 2024. E segundo ele, é 100% de certeza que essa vai ser a data. E que não só isso, mas que a Rockstar Games estaria disseminando falsas informações dentro do próprio estúdio pra despistar alguns vazamentos que poderiam estar rolando lá dentro, né? De funcionário com informação privilegiada, compartilhando ali com os portais ou com o público. Então, pra garantir e evitar isso, a Rockstar Games estaria compartilhando até falsas informações com seus próprios funcionários. É ou não é um bagulho absurdo, rapaziada? E ó, segundo a IGN, eles também informaram que o Tom Henderson havia comentado que o game foi planejado pra 2024, o que corresponde com essas informações aí do Buds, mas que poderia rolar um adiamento, né? Um atraso pra 2025, que seria o mais provável. Além disso, eles indicam que um relatório financeiro da Rockstar Games deu indicações de lançamentos do final de 2024 ao início de 2025, né? Que é algo que eu, inclusive, já comentei aqui também no canal. E nesse anúncio, eles também revelaram que seriam lançados vários títulos inovadores e que estabeleceriam novos padrões pra indústria dos jogos. Ou seja, tem tudo aí pra ser o GTA VI. Agora eu vou dar aqui a minha opinião a respeito dessas informações aí trazidas pelo Buds e pela IGN Brasil. Rapaziada, eu acho que é muito difícil que alguém saber 100% de certeza qual que vai ser a data de anúncio do jogo, tá, rapaziada? Vale lembrar, mano, que tem muitas pessoas envolvidas aí no desenvolvimento do GTA VI. Então, com certeza, é possível que muito vazamento ocorra, né? É meio que impossível blindar 100% dos vazamentos. Então, com certeza, uma informação ou outra é capaz de rolar por aí. Principalmente através dos funcionários. Só que, mano, o cara chegar com 100% de certeza e falar olha, vai ser nessa data o anúncio, eu acho bem difícil, tá, rapaziada? Eu acho que nessa altura do campeonato, nem os próprios funcionários da Rockstar devem saber qual que é a data correta de anúncio do jogo, quem dirá do lançamento, né? Então é muito difícil de afirmar com 100% de certeza. Agora, a gente sabe que existe uma grade ali que pode ser realmente revelado o jogo, que é nesses próximos três meses, né? Entre setembro e novembro, que é geralmente quando a Rockstar Games faz os seus anúncios. Geralmente é no mês de outubro, então já tem um padrão ali de anúncios nesse mês. Então, dá pra afirmar que a gente identifica que vai rolar por ali, né? Mas afirmar com 100% de certeza uma data específica, eu acho muito difícil. E a respeito do lançamento, né? Tem esses indicadores também dos relatórios financeiros da Take-Two Interactive, que demonstram que vai haver uma maior captação de grana entre 2024 e 2025, que provavelmente é o melhor cenário pro lançamento do jogo. Mas também afirmar com 100% de certeza que você sabe qual que é a data, é muito difícil, né, rapaziada? Embora a IGN notificou no post que essas informações são rumores, e que não há nenhuma evidência concreta, eu acho muito estranho, né? Um portal como a IGN tá publicando essa informação sem garantia de nada, né? Porque parece que eles pegaram um insider qualquer, um suposto leaker, né? Que publicou a informação ali no Twitter, pegaram um tweet qualquer sobre o assunto e compartilharam a informação em troca de clique, né? E de postar algo sobre o assunto, porque eles sabem que vai chamar a atenção do público e vai atrair visualização. Então, parece que é isso que aconteceu. Eu espero que não, porque realmente a IGN tem bastante credibilidade, né? Então, uma informação vinda desse site, a gente leva bastante em consideração. Se é isso que tá rolando, é algo muito lamentável, tá, rapaziada? Mas eu acho que não, acho que realmente os caras deram uma analisada ou tem alguma informação privilegiada, como se a informação tivesse tanta credibilidade. Agora, algo que eu achei interessante que esse Bud Skyro comentou é a respeito dessa tática que a Rockstar Game estaria utilizando contra vazamentos internos da empresa, né? Como eu comentei pra vocês, com certeza tem mais de 5 mil funcionários diretamente trabalhando com o jogo. Então, é um número gigantesco de pessoas, né, rapaziada? É praticamente impossível que essas 5 mil pessoas não comentem com ninguém da sua família ou seus amigos próximos a respeito do jogo que eles estão desenvolvendo, né? Eu acho que é praticamente impossível disso acontecer. Mas, com certeza, a Rockstar Games deve estar tomando métodos, né? Principalmente depois dos vazamentos lá de setembro de 2022 pra evitar que novos vazamentos surjam. Querendo ou não, eles tiveram muita sorte, tá, rapaziada? Porque esse foi um dos maiores vazamentos da indústria dos games. 90 gameplays vazados do desenvolvimento do jogo, ainda mais a respeito de bugs, então muita coisa foi exposta. Principalmente o que eles não queriam que o público ou que os seus concorrentes vissem. Então, eles tiveram muita sorte porque, por mais que esse cenário foi o pior possível, eles ainda não tiveram grandes spoilers, né? O que vazou ali não teve grande spoiler, por exemplo, do modo história. Como teve no GTA V, por exemplo, quando revelaram o que acontece com Johnny Klebbels. Foi um grande spoiler. Eu tomei esse spoiler aí. É algo relacionado à história. Já no GTA VI não foi isso que aconteceu. Tem um trechinho lá de uma suposta cutscene, né? Que fala sobre o Jay Norris, que é o presidente do Life Invader. Que tem, inclusive, ele no modo história do GTA V, né? Mas não é algo que eu acho que revele grande coisa da história. Algo que prejudique, que estraga a surpresa do público, né? Querendo ou não, eles tiveram muita sorte. E com certeza isso daí atrapalhou o anúncio do jogo, que provavelmente iria rolar ano passado. Era o que todo mundo esperava, né? Lá em outubro de 2022. Só que o vazamento rolou justamente em setembro, um mês antes. Então já estragou tudo, né, rapaziada? Então, com certeza, eles devem estar tomando muito mais cuidado agora e tomando diversas atitudes pra evitar grandes vazamentos relacionados ao jogo, modo história ou coisa do tipo. Ainda mais agora que tá se aproximando do provável anúncio, né? Quando a gente vai ter, realmente, informações oficiais vindas da Rockstar Games. Então, essa atitude aí de disseminar informações falsas dentro da empresa, eu não acho que é tão piração assim, né? É algo que é bem possível da Rockstar Games fazer. Se algum estúdio faria isso, com certeza é a Rockstar Games, né, rapaziada? Agora não dá pra gente saber da onde que o cara tirou essas informações, se ele fez algum vazamento anterior com credibilidade ou não. Só sei que foi publicado na IGN, então vamos ficar ligado, né? Dia 17 de novembro de 2023. Se é verdade, com certeza, na data a gente vai saber, né? Agora, pode ser, ou eu acredito, né, melhor dizendo, que isso daí, rapaziada, não é nada demais. O cara tirou essa data, sei lá da onde. Tá atirando pro céu, esperando acertar alguma coisa, né? Então vamos ver se ele consegue ou não. Mas aí, o que vocês acham? Será que realmente o Buds caro tá falando a verdade? Será que a IGN tá sabendo de alguma coisa, por isso que publicaram essa informação? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ele é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou do conteúdo do vídeo, quer saber mais novidades do GTA 6, deixa o likeão pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, seu nome passando na tela e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunny pra você também. Ou então, clica aí no botão valeu, que a partir de um realzinho, você deixa sua mensagem personalizada e apoia o nosso trabalho. E corre agora nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, principalmente lá no meu Instagram e no nosso tic-tac, o Sunny Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo pra vocês, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeos do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.